A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo Como tá comigo? Ah, sim Puro esplendor e amor de mãe Sacrário vivo de Deus, Pai Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e harmonia em nossos corações Pra sempre então seria eterno e em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus Que para sempre exultarei com cantos Terros de louvor Buscando a salvação E nesta hora que eu te rogo aqui Dentro do meu peito está a vontade De te conhecer Maria, tu que és Porta do céu E é me dirigindo a ela, Nossa Senhora Que eu quero começar o programa de hoje Nós, católicos, temos um carinho muito grande por Nossa Senhora Um amor muito grande à Mãe de Deus e nós Por isso nós começamos dizendo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o anjo apareceu naquele quarto Onde Maria rezava ao seu Deus Eu apareci naquele quarto, o anjo disse Você é cheia de graça Deus olhou para você com amor Você foi escolhida entre todas as mulheres da terra Não se preocupe, Maria Você encontrou graça junto de Deus E ela pergunta ao anjo Mas como é que vai ser isso? Eu pergunto porque Eu não sou casada Como é que eu vou ter um filho agora? E o anjo diz Fica tranquila Maria Não perca a paz do seu coração Tudo foi pensado no coração de Deus Do jeito de Deus Maria No momento certo Você vai entender tudo Por hora Apenas uma palavra basta Para Deus Nada É impossível Eu quero dizer para você Nesta madrugada Para Deus Nada é impossível Eu repito as mesmas palavras do anjo Para Deus Nada é impossível Se eu entender isso Se você entender isso Claro que aquela dificuldade que a gente diz Meu Deus do céu Como é que vai ser isso? Eu não sei mais o que fazer Aquela dificuldade que parece intransponível Calma Essa dificuldade não é maior que a graça dele Essa dificuldade não é maior que o amor dele Mas Alcides você fala isso porque você não sabe o que é É verdade Eu não sei o que é Mas você acha que eu também não enfrento grandes tribulações? Você acha que não tem momentos em que eu digo assim É de fato Humanamente falando Acho que não tem jeito não Em relação a minha vida Em relação a vida daqueles com os quais eu convivo no dia a dia Mas uma coisa eu tenho certeza Deus não nos decepciona Diz a palavra de Deus Que Deus nunca nos decepciona Eu tomo posse dessa graça Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse dessa graça Santa Maria Cuida de mim Eu vou recolher os nomes todos As intenções todas que estão chegando De todas as partes do Brasil Eu vou para a nossa capela Porque é lá na nossa capela Que eu quero oferecer você Sua família As pessoas que você ama Que eu quero oferecer todos os nossos benfeitores Todos os nossos novos benfeitores Eu vou para a capela agora Rezar o terço Da divina proteção E eu quero você comigo E eu quero rezar com você Eu quero trazer as bênçãos e graças dos céus Para você Para a sua família Para a sua vida Deus seja louvado Porque a glória dEle Está entre nós Vamos lá? Pai Crendo na graça divina Esteja com este fé Abençoar em nossas casas As águas, as matas, o pão nosso A luz de toda manhã O amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Deus sabe As intenções do seu coração A verdade do seu coração Deus sabe das suas dores Deus sabe das suas conquistas Deus sabe das batalhas que você tem enfrentado E é tudo isso que nós vamos consagrar diante de Deus Eu falo, nós vamos consagrar diante de Deus Porque aqui, nesse lugar sagrado Que nós chamamos de Sacrário Está Deus verdadeiro O corpo, o sangue de Cristo Tanto assim que Essa lamparina acesa Ela diz assim Nesse lugar tem vida Nesse lugar Está Jesus Vivo Vivo entre nós E eu quero trazer você Eu quero trazer sua família Suas intenções Seus pedidos E colocar o nome Daqueles que estão entrando em contato conosco No livro que nós chamamos De livro perpétuo Livro perpétuo porque Nós estamos trazendo Todos os nomes Daqueles que Ao longo desses anos Estenderam as mãos E vieram conosco Para manter esse projeto Minha gente Esse mês de julho É o mês que nós precisamos dar passos O mês de junho Não foi um mês tão bom Para nós A gente não conseguiu chegar Ao 100% Daquilo que a gente precisa Para continuar com esse projeto O mês de julho Nos enche de esperança Que a gente vai conseguir Chegar lá Por isso que eu preciso de você Eu tenho nomes aqui A Rita Tavares Eu tenho a Irene Ondey Melhorança Eu tenho Juraci Mariano Martins Doraci da Silva Sakamoto Eu tenho A Suelen de Fátima dos Santos São nomes de pessoas Que vieram conosco Ao longo desses Sete anos de projetos Projetos Juntos Que mantém Essa obra de evangelização Nas nossas madrugadas Mas aqui eu tenho também O nome daqueles que estão chegando agora E por isso que eu deposito Esses nomes E a partir de agora Eles passam a fazer parte Desse nosso livro São os novos benfeitores A Ângela Cecília Da Fontoura Macabu A Jéssica Ribeiro Olegário Josiane dos Santos Rodrigues da Silva Luciene Brito De França Vera Lúcia Pugliasco Da Fonseca Vilma Ferreira De Oliveira São esses os nomes Que chegaram Nessas últimas horas São novos benfeitores E novas benfeitoras Obrigado a você Que nesta madrugada Pega o telefone Liga 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você entrar em contato agora Nesta madrugada Eu quero dizer pra você Você não está sozinho Você não está sozinha Eu quero fazer companhia pra você Eu quero que você me ajude também A levar adiante essa missão Eu preciso de você evangelizando comigo Eu estendo minha mão e peço Vem comigo Eu preciso de você nesse mês Esse mês está sendo muito difícil O mês passado já foi difícil Vem comigo e me ajuda 0 operadora 11 42 00 80 80 Eu vou pegar o terço em mãos E nós vamos rezar a primeira dezena Do terço da divina proteção Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E eu quero nesse momento Pedir que todos os nossos benfeitores Sejam abençoados Que a fé seja restaurada Naquela vida Naquela família Naquela pessoa que mais precisa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Todos os pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém E agora eu vou fazer a invocação No lugar do Pai Nosso Eu vou dizer O Senhor me protege Com sua mão poderosa Eu creio Eu confio Eu espero Amém E por dez vezes Nós vamos repetir Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Por todos aqueles Que estão pegando o telefone Ligando agora Por todos aqueles Que estão nesse momento Querendo de alguma forma Nos ajudar Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória E eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Cuida de mim Hoje é dia de vitória e eu tomo posse dessa graça Santa Maria, cuida de mim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Estamos apenas começando com a primeira dezena do nosso texto da Divina Proteção Muito obrigado, benfeitores Muito obrigado a todos aqueles que estão ligando Que Deus recompense a cada um pela generosidade Que Deus recompense a cada um pela forma que cada um está encontrando De nos ajudar a levar adiante essa missão Alguns pelo poder da oração pedindo e clamando Outros vindo solidariamente com sua doação através desse Pix que está aparecendo aí Outros estão ligando para cá e fazendo o cadastro Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam a manter esse projeto juntos Obrigado a todos Mãe do puro amor Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu Vou te consagrar A minha inocência Guarda sem cessar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Hoje é dia de São Bento E eu quero, no dia de hoje, que você conheça um pouquinho mais sobre a medalha de São Bento Nessa medalha nós temos vários sinais de proteção Que São Bento interceda por nós junto a Deus E que São Bento nos traga a proteção divina Como uma ponte que liga o meu coração ao coração de Deus para me proteger O seu coração ao coração de Deus para proteger você São Bento, rogai por nós Vamos lá O mês de julho é dedicado a São Bento Poderoso protetor espiritual Ele é considerado o fundador da Ordem dos Beneditinos E é venerado como um dos grandes santos da Igreja Católica Muitas pessoas usam a medalha de São Bento Pois ela traz fé e proteção divina contra o mal e as adversidades Com sua cruz e escritos em latim Ela simboliza a força e o poder espiritual A cruz no centro da medalha é o sacrifício de Jesus Cristo e o amor redentor de Deus O escrito na medalha tem um significado profundo A cruz sagrada seja a minha luz É uma oração de proteção e iluminação espiritual A medalha também traz paz e bênçãos aos seus portadores São Bento é conhecido por seus ensinamentos sobre a importância do equilíbrio entre a vida espiritual e o trabalho diário Que São Bento seja o nosso exemplo inspirador para uma vida de oração Busca pela proteção espiritual e da dedicação e serviço a Deus São Bento, rogai por nós Existem alguns significados e você encontra esses significados quando você olha para essa medalha Então agora eu vou pedir para a minha produção colocar a medalha de um lado E eu vou falar sobre essa medalha Tem uma música também muito bonita de anjos de resgate Que é a cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão o meu guia A mesma oração ela é cantada E é uma música de proteção Que daqui a pouco também eu vou pedir que ao longo do programa a gente coloque Mas vamos começar então com o significado das siglas em latim Você olha para a medalha de São Bento Você vai ver que algumas letras compõem essa medalha Por exemplo, a letra C A letra S A letra P E a letra B O que significa isso? Significa Cruz do Santo Pai Bento C.S.P.B. E o que significa C.S.S.M.L. C.S.S.M.L. Que você vai ver também na sua medalha Essas primeiras letras Essas primeiras letras significam A cruz sagrada Seja a minha luz Olha lá C.S.S.M.L. A cruz sagrada seja a minha luz O que significa N.D.S.M.D. Não seja o dragão Meu guia Em um círculo Começando do canto superior direito Você vai ver A palavra Pax Que significa Paz Paz Está vendo lá em cima? Pax Significa paz V.R.S. Olha desse ladinho aqui Ladinho de cá, né? V.R.S. Retira-te, Satanás N.S.M.V N.S.M.V Nunca me aconselhes coisas vãs S.M.V S.M.Q.L. S.M.Q.L. É mal Que tu me ofereces I.V.B Para terminar Essa partezinha lá de cima I.V.B Bebe tu mesmo Os teus venenos Então voltando Vamos fazer a oração inteira Olhando para essa cruz A oração inteira É assim A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te, Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos São Bento Intercedei por nós Rogai por nós Que a proteção esteja sobre mim Que a proteção esteja sobre você Que a proteção esteja na sua casa Que a proteção esteja na sua vida No seu trabalho Na sua família Entre aqueles que você ama Eu creio A proteção do Senhor Me livra de todos os males Retira-te, Satanás É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Bebe tu mesmo Os teus venenos Amém Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador Seja minha luz Vem Senhor Jesus Luta em meu lugar Ele tombe me libertar Na cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Seja Jesus Na cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Não Seja expulso E de mim Eu te me entendo Bebe tu mesmo Os venenos Teus Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador Seja minha luz Então vem Senhor Jesus Hoje é claro que é um dia especial Dia de São Bento Que todo mal se afaste E que o mal não tenha poder sobre mim Não tenha poder sobre você Nesses dias Quem me ensinou um pouco mais Sobre São Bento Foi o Padre Rodrigo Natal Da Diocese de Taubaté E o Padre Rodrigo Hoje faz o último dia Da nossa novena Padre Rodrigo Conduza O último momento Nosso Nessa novena especial Momento especial De bênçãos e de graças Vai lá A cruz sagrada Seja a nossa luz Não seja o dragão O nosso guia Retira-te Satanás É o que a gente tem rezado É o que nós vamos rezar Com toda piedade Já já Por isso eu convido você Você e sua família Para nós Rezarmos juntos Este nono E último dia Da novena De São Bento Reze comigo Traçando sobre você O sinal da nossa fé O sinal da cruz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Meus queridos Neste último dia Da nossa novena De São Bento Trazemos no coração Uma profunda gratidão Pela vida E também pelo testemunho Pela intercessão De São Bento Jesus Jesus Presentei a sua igreja Com os santos Homens e mulheres Que são Para nós Um farol Alguns destes Homens e mulheres Marcaram Tanto a caminhada Da igreja Que seu testemunho Arrasta uma multidão Atrás de si São Bento É um desses santos Sua regra de vida Tudo o que ele viveu E ensinou A respeito Da vida monástica Influenciaram Tanto a história Da humanidade Para além dos muros Da igreja Suas influências Ajudaram a construir A sociedade Os mosteiros No decorrer dos séculos Foram os grandes Promotores da cultura Se hoje Nós temos A Bíblia É graças Aos mosteiros Se temos Uma liturgia Organizada Em grande parte É graças Aos mosteiros A vida monástica Já desde os primeiros Séculos da igreja É um sustento Poderoso A caminhada Da igreja Mas Que leva um jovem Ou uma jovem A deixar Tantas possibilidades Que o mundo dá E viver uma vida De austeridade Oração e silêncio O que levou São Bento A deixar tudo E seguir Jesus Bem de perto O que faz Santa Escolástica Irmã de São Bento Seguir Os mesmos Passos E mais Pelo grande amor A gente Deixa tudo Por mais que o mundo Cresça Em possibilidades Tecnológicas Ou mesmo Que avance O ateísmo E a indiferença Religiosa Por mais que seja Comum ouvir Na internet Ou ler por aí Que é o fim Da igreja E da religião Não faltam Vocações Aos mosteiros Deus Continua Chamando Homens E mulheres A um recolhimento Orante Que faz dizer Eu quero ser Só De Deus Você É jovem Me vê E ouve agora E sente o coração Inquieto Para seguir Jesus De perto Não tenha medo Não A alegria Que uma vida Em Deus Dá Nada neste mundo Pode Superar Nada neste mundo Pode dar Podemos aprender Muitas coisas Com o exemplo De São Bento Por estes dias Com a vida Monástica A simplicidade De vida O desprendimento Das coisas A sobriedade Nas práticas Religiosas O desejo De estar Recolhido Para um encontro Pessoal Com Deus O amor A palavra De Deus Por isso Os ensinamentos De São Bento São tão Singulares Sendo monge Ou não Você pode viver Com dedicação A espiritualidade Da oração A espiritualidade Do trabalho A espiritualidade Do acolhimento Meus queridos Terminando Este nosso Caminho De oração Convido Você A rezarmos Por todos Os homens E mulheres Que vivem Nos mosteiros Que sejam Fieis Ao chamado Que Jesus Lhes fez Que continue Intercedendo Pela igreja Inspirando A sociedade A crescer E a se Aperfeiçoar Que São Bento Abençoe Seus filhos E que interceda Por cada um De nós Que recorremos A Ele Neste novenário Nestes nove dias Que Seu exemplo Nos inspire E que Ele Estando diante Do trono de Deus Apresente Todos os nossos Pedidos Que confiantes Lhe entregamos Nesta novena Reze comigo O exorcismo De São Bento A cruz Sagrada Seja a minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Amém E pela imposição De minhas mãos Sacerdotais Seja Afastado De todos nós Toda e qualquer Forma de mal Seja expulso O inimigo De Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ó glorioso Patriarca São Bento Que vos mostraste Sempre compassivo Com os necessitados Fazei que também Nós Recorrendo A vossa Poderosa Intercessão Obtenhamos Auxílio Em todas as nossas Aflições Que em nossas Famílias Reinem a paz E a tranquilidade E afastem-se De nós Todas as desgraças Tanto corporais Como espirituais Especialmente Especialmente O pecado Alcançai-nos Do Senhor A graça Que vos Suplicamos Você agora Com toda piedade E confiança Apresente Você vai apresentar As suas preces As suas necessidades Pela intercessão De São Bento São Bento Rogai por nós Amém Obrigado Por nos acolher Obrigado Por rezar comigo Eu Padre Rodrigo Natal Estou muito feliz De ter feito Este itinerário Este novenário Com você E os seus Nós continuamos Nos encontrando Pelas minhas Redes sociais Padre Rodrigo Natal Lá no meu canal No Youtube Também Padre Rodrigo Natal Você encontra Os meus conteúdos Orações Pregações E as minhas canções Meus clipes Que você também Pode escutar Nos aplicativos De música Aí no seu celular Eu quero Então Deixar aqui O meu agradecimento A todos O meu carinho A Rede Vida Por mais Esta oportunidade De rezarmos juntos Quero que você E os seus Sejam alcançados Sempre Por esta bênção A bênção Que vem Do coração Do nosso Deus Sobre todos nós Pela intercessão De São Bento Desça A bênção Do Deus Todo poderoso O nosso Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amanhã Nós celebramos São Bento Vamos terminar Hoje Dando Este viva Com muita alegria Vamos dar Este brado De louvor A Deus Vamos dar Este brado De louvor A Deus Pela intercessão De São Bento Sempre presente Junto de todos nós Viva São Bento Viva Um forte abraço Meus queridos E até a próxima Eu venho do sul E do norte Do oeste E do leste De todo lugar Estradas da vida Eu percorro Levando socorro A quem precisar Assunto de paz É meu forte Eu cruzo montanhas Mas vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero É viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade De quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu O mundo ferido e cansado De um triste passado De guerra sem fim Tem medo da bomba que fez Da fé que desfez Mas aponta Pra mim No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Não tenho passado Mas sem entender Um jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu grito ao meu mundo Descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força do chão Que segue o caminho Do Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus 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 Ser amigo de Deus É um privilégio extraordinário Que podemos desfrutar Todos os dias Especialmente Quando buscamos agir como Jesus Nos detalhes simples da vida Na simplicidade do cotidiano Encontramos oportunidades Para manifestar o amor de Deus Aos outros Significa refletir os ensinamentos De Jesus Em nossas palavras E ações Podemos começar Praticando a bondade E a compaixão Com aqueles ao nosso redor Um sorriso caloroso Uma palavra gentil Ou um gesto de apoio Podem fazer uma diferença Significativa na vida de alguém Buscar agir como Jesus Também envolve a prática do perdão Quando somos ofendidos Ou magoados Podemos escolher Liberar o ressentimento E escolher o perdão Essa atitude nos aproxima de Deus E nos permite experimentar a liberdade E a paz interior Além disso Ser amigo de Deus Nos leva a cuidar dos necessitados E ajudar aqueles que estão passando por dificuldades Podemos oferecer nossa ajuda Seja através de doações Serviço voluntário Ou simplesmente oferecendo nosso tempo Para ouvir e apoiar alguém que precisa Na simplicidade do dia a dia Ser amigo de Deus Também significa estar atento às oportunidades De compartilhar o amor E a verdade de Deus com os outros Podemos ser um exemplo de honestidade Integridade e humildade Buscando sempre fazer o que é certo Mesmo quando ninguém está olhando Cada pequeno gesto de bondade Pode impactar a vida de alguém E mostrar ao mundo O amor de Deus em ação Que possamos viver dessa maneira E espalhar a luz de Cristo Onde quer que passemos A palavra de Deus Vai sempre ser fonte de inspiração Para todos nós É na palavra de Deus Que nós encontramos forças Quando a gente diz Eu não sei mais o que fazer Porque é na palavra de Deus Que nós nos sentimos Amparados Amados A palavra de Deus A palavra de Deus diz assim Você é precioso aos meus olhos E a palavra de Deus diz que Deus nos ama tanto Que Ele quer que nós trilhemos Os seus caminhos Mas como é que a gente pode trilhar Os caminhos de Deus Se a gente não sabe Quais são os caminhos de Deus Por isso que vem A iluminação divina E eu quero pedir A inspiração divina Porque eu vou trazer Qual é o caminho De Deus Quais são as coisas Que se a gente fizer A gente vai sentir A paz E a alegria De estar no caminho certo De fazer a vontade de Deus De amar a Deus Sobre todas as coisas E o próprio Jesus Nos ensinou Como é que a gente ama a Deus Como é que a gente ama o próximo Como é que a gente ama A si mesmo Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Vim de Espírito Santo Você vai nesse momento Parar um pouquinho Se você está um pouquinho agitado Faz o exercício de respiração Porque eu vou trazer Uma inspiração bíblica Do Evangelho de Lucas Capítulo 6 O Sermão da Montanha E eu queria que você Estivesse preparado para ouvir Para isso então Mão assim ó No coração Respira profundamente Puxa o ar Você pode Puxa o ar pelo nariz Solta o ar pelo nariz Faz uma vez Bem profunda Puxa o ar Solta o ar E é nesse movimento Que você vai pedindo A concentração necessária Para ouvir O texto E a inspiração bíblica Vamos a inspiração bíblica Vai lá Um dia Jesus ensinava o Evangelho Aos seus discípulos Na encosta de uma montanha Perto do mar da Galileia Ele dizia a eles Como se comportar Para que fossem felizes E vivessem novamente Com o Pai Celestial Jesus dizia Que todas as pessoas Deveriam ser gentis Pacientes E estarem dispostas A obedecer Ao Pai Celestial Ele dizia Que as pessoas Deveriam Tentar ser corretas O máximo que pudessem Ele lhes dizia Que deveriam Perdoar as pessoas Que os ofendessem Ou os que fizessem Sentir-se mal Jesus pedia ao povo Para serem amantes Da paz Amarem as pessoas E ajudarem todos A se amarem Jesus é constantemente Inspirador E quando ele vai dizendo Quem são as pessoas felizes Talvez isso pegue um pouco Você desprevenido Ou a mim desprevenido Porque cada um de nós Tem o seu caminho De felicidade Cada um de nós Acredita Que encontrou Quem sabe A felicidade Ou está em busca Dessa felicidade Porém Jesus vai dizer Que felizes São vocês Os pobres Não dá para ser feliz Minha gente Com um coração orgulhoso Prepotente Felizes São vocês Os pobres Pois o reino de Deus É de vocês Felizes são vocês Que agora tem fome Pois Vocês vão ter fartura Felizes São vocês Que agora choram Pois Vão rir Felizes São vocês Quando os odiarem Rejeitarem Insultarem E disserem E disserem Que vocês São maus Por serem Seguidores Do filho Do homem Fiquem felizes E muito alegres Quando isso acontecer Pois Uma grande recompensa Está guardada No céu No céu Para vocês Pois Pois os antepassados Dessas pessoas Fizeram Essas mesmas coisas Com os profetas Felizes Aqueles que agora choram Pois vão Vão rir De alegria Talvez você esteja Chorando Nessa madrugada E o seu choro Talvez tenha Muitos motivos Uma incompreensão Uma ironia De alguém Que Como uma flecha Feriu seu coração Com uma palavra Talvez você esteja Chorando Porque Você está Se sentindo Sozinho Abandonada Abandonado Mas eu quero dizer Que Há um Deus Cuidando De você E jamais Te esquecer Esse Deus Não se esquece De você É um Deus Que sabe Absolutamente Tudo Sobre você Ele sabe Das suas batalhas Das suas lutas E ele está Cuidando De tudo Lembrar De onde Você Veio E aonde Que Você Chegou Lembrar De todos Os livramentos Que Você Já Passou Nem era Pra você Estar aqui Mas Deus Falou Assim Este Aí Vou Me Levantar E onde Fez Fez Vários Exames Nos Resultados Deu Que Ele está Com pneumonia E pneumonia Bacteriana Ele tem 15 anos Desde já Agradeço Que Deus te abençoe Todos os dias De sua vida Antônia Eu vou agora Na capela Pedir por você Pelo seu neto E eu vou pedir Com a segunda Dezena do texto Da divina proteção Que o seu neto Se recupere Plenamente E rapidamente Porque cada dia Que passa Seu coração Fica mais Tenso Eu fico imaginando O coração Da mãezinha Dele Papai Dele Então Eu vou pedir Por você Antônia Eu vou pedir Pelo seu neto E eu vou pedir Que Hoje A graça De Deus Dê a ele Um pulmão Novo Dê a ele A plena restauração Patrícia Eu sei Que você Me escreveu Essa oração Para a cura Da síndrome Do pânico Da depressão Em nome de Jesus Eu creio Patrícia Eu vou pedir Por você Lá na capela Na casa De Nossa Senhora Pathy Me escreveu Pathy Rios Me disse assim Dalsides Eu assisto Todo santo dia Onze horas Acendo minha vela Ouço suas palavras Confortantes Digo Digamos que Eu não consigo ficar Sem te assistir mais É confortante Te assistir Você é um amigo Para mim Conta comigo Pathy Claro que eu vou Colocar você Onze horas da manhã Em oração Mas eu queria Que você soubesse Que hoje Mesmo que você Esteja agora Descansando Dormindo O Brasil Está rezando Por você E você vai sentir Uma paz Nesse sono Que você está tendo A Rita A Rita Me escreveu Ele disse assim Dalsides Eu acho você Um homem iluminado Por Deus Eu assisto você Sempre nas madrugadas Sempre que tenho Angústia Você é o meu refúgio Rita Lopes Eu vou agradecer A Deus Pela sua vida Eu vou agradecer A Deus Por você existir Rita E eu vou agradecer Também a Nossa Senhora Simone Eu vi seu recado E você disse assim Dalsides Eu gosto tanto Daquela música Do seu programa Fica comigo Na hora você abraça Seu público É realmente Uma música Muito linda Muito linda Eu vou tocar Essa música Daqui a pouquinho Aqui Mas É porque Alguém me mandou Um recado De Whatsapp Depois do Whatsapp Então eu vou Colocar essa música Para você também Dalsides O que mais me acalma É quando eu assisto As programações Da Rede Vida Você O Padre Lúcio O Padre Márcio Tadeu Carinho né Obrigado Viu Todos Trazem Muita paz Amo todos Da Rede Vida Deus abençoe Todos vocês Ceci Eu vou levar Diante do altar O seu recadinho Pelas redes sociais Obrigado Eu vi também Que pelas redes sociais Chegou O recadinho Da Cíntia A Cíntia E não é a primeira vez Que a Cíntia me escreve Não Ela diz assim Hoje estou aqui Para agradecer As orações Que você fez Na intenção Para minha irmã Ela está se recuperando E já está dando Até uns passos Então eu queria Te agradecer E pedir para você Continuar pedindo Para a sua total Recuperação Você me ajuda Demais Muito obrigado Por tudo Cíntia Palhares Cíntia Eu já vou Já já Lá na capela Só quero levar Comigo também A Ivete Lá de Botucatu Fala Ivete Quanta alegria Em poder mandar O recadinho Para você Eu sou a Ivete De Botucatu Assisto diariamente Sem falhar Um dia É o que tem Me sustentado Em todas as batalhas Do dia a dia Fortaleza Para a minha vida Para a minha família Peço oração Para toda a minha família Especialmente As minhas filhas Graziele Michele O meu esposo Eduardo E também A todos os meus familiares Parentes e amigos E a todos vocês Da Rede Vida Que são bênçãos Em nossas vidas Que a cada dia Sejam abençoados E Muitos frutos Possam surgir De cada programação Da Rede Vida Deus abençoe Grandemente E eu já tomo posse Dessa bênção Obrigado Ivete Que Deus te abençoe Sempre Ivete Você e sua família Você sempre pode Contar comigo Eu vou estar aqui Todos os dias Esse abraço é seu E de todos aqueles Que pediram esse abraço Que falta um abraço Paz Que falta Nos faz um Amigo Por um mundo De paz Eu conto com você Conta comigo Que falta Um abraço Paz Que falta Nos faz um Amigo Por um mundo De paz Eu conto com você Conta comigo Amigo Eu conto com você